Olá, tudo bem? Quer ganhar uma camisa personalizada do seu time de coração? Acesse o nosso Instagram, canal do Dimas e vá até as nossas publicações. Em nossa última publicação, deixamos a foto oficial do sorteio e nela contém todas as regras para você estar concorrendo. Corram porque é só até o dia 30 de maio. Lembre-se, só estarão participando aqueles que seguirem também a loja La Liga Story, responsável por disponibilizar esse brinde maravilhoso. Muito obrigado e boa sorte! Então, batalha é ritmo e poesia. Irmão, é fazer aquilo tudo que tá no coração. Não é só enfeite, rapaz, pra mim cê é um blefe. Acha que é só cordão sem peito igual um boneco de neve. Mas mano, cê quer frio? Espere. Porque cê tem que me entender que isso aqui é batalha de gangue. E se cê quer frio, não é neve nem inverno. É batalhar comigo e sentir o peso do meu sangue. Então, cê tem que mostrar o que cê vem fazer. Se não, eu sei muito bem que cê vai perder. Mas me desculpa, rapaz, eu sempre fui assim. Cê tem que olhar no olho e entender o quão é importante pra mim estar aqui e fazer o que eu sei. Mano, quatro anos caminhando, mano, num soleio. Mas se um dia eu for, eu direi que não tem chance pra você e se eu passar, eu vencerei. Vai, puxirei com tivesse costas, vem jogar na Vale, vai namorar mesmo. Ele, bota a mão, ele, bota a mão, ele, bota a mão. Ele, bota a mão, ele, bota a mão. E vem, vem geral, vem. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Raipinho não, a camisa da hora, sem querer dizer. Mas o cordão que trouxe aqui foi você. Eu não sei dizer se cê faz uma reprise. Pra ser sincero, mano, não fica frio porque cê é um infeliz. Eu passo e esse clima fica quente, pode pá. Até porque o MD não passa de um chorão. No caso o clima fica quente, tipo o frozen. Mas pra ser sincero, eu chamo o Olaf pra curtir o verão. Não sei se você faz isso tudo e que cê quiser. Cê fica derretido, se derrete aos meus pés. Não sei se você sabe, mano, então segue o loop. Você é MC Cabeirinha, não chega nem no meu boot. Você acha que isso é boot? Porque pra mim vencer só se você hackeia essa sua própria sala. Enquanto o Marcos MC invade, não é no alto strike. Nem na porra toda, eu só te venço na batalha. Você pode voltar e achar que cê tá no shark. Mas é certo que foge do senso comum. No caso esse shark é bem pequeno casaco. Aquela musiquinha, ô baby shark. E aí, o Marcos agora ataca, passou o balbinho. O mesmo beat que é melhor se não for. E aí, família, vamos passar a vibe aí, por favor, irmão. Morre, corre, na moral. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aqui em pé, rock. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aqui em pé, rock. Não é se precipitar, você sabe que você entrou em precipitação. Prefiro o leite condensado, enquanto eu se evapora na condensação. Cê tá coordenado à morte, amigo. Pra ser sincero, mantém seu legado. Escorde o último pedido antes de morrer nessa porra, leite condenado. Pra ser sincero, amigo, você fica à espera de um milagre nessa tira. Pra ser sincero, ajude ambulante, depois derrubei o guardinha. Pra ser fugita, tu faz mano. Sabe que eu sempre ressuscito. Te mato na sua insurreição. Tipo Bolsonaro, eu não sou mito. Ou você achar que você é um mito. Mitologia na sua parte, não entende. Pra ser sincero, é presa igual sua língua. A porra que cê chama é de mente. Mas eu somente, pra ser sincero, eu tô plantando tipo uma semente. É coisa louca, não é coisa explota. Eu sou raiz, então caule sua boca. Pode voltar, acha que cê tá no topo pra me alcançar. Eu não te topo toda vez que eu cheguei no último patamar. Eu cheguei no patamar, mano, te mato. Sem rastros e sem vestígios. Eu alcancei o pauta mais alto e mesmo assim voltei às minhas origens. E me deu o direito de resposta, é bom passar a vibe, geral. Aí, levanta a mão, geral, levanta a mão, levanta a mão, geral. Uou, 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 uou. Achar que batalhar comigo é falar de Olimpo. Rapaz, cê não entendeu, eu que causo seu fim. Falar de Olimpo é fácil, só que cê tem que entender que você não é um deus. E o Olimpo é pequeno demais pra mim. Então, cê tem que saber fazer seu verso. Rapaz, é dessa forma aqui que eu me expresso. Porque na verdade isso daqui é disciplina. Curte camisa e tênis, isso não conta rima. Então, cê tem que fazer sua parte. Irmão, isso daqui pra mim é uma arte. Porque cê sabe que você plantou caô. Não é ebulição, é um sólido acertando o vapor. Mas cê não estava lá pra ajudar. Então, amigo, melhor você olhar no meu olhar. Porque eu sei muito bem o que eu vou dizer. Pois isso aqui é rima e cê vai desaparecer. Em questão de topo, amigo, cê tem que saber que eu vou além. Pois topo, na verdade, nunca foi nadar pra mim. E você quer falar de topo um cara que não é ninguém? Barulho pra batalha! Emideus terminou, quem acha que ele foi superior, faz barulho! Quem acha que Marcos foi superior, faz barulho! Barulho pra Marcos! Barulho pra Emideus! Aí, vou aqui nos jurados. Se der empatado eu vou na mão. Dois, três jurados. Então, vou na mão aqui, rapaziada. Não, deu um terceiro round. Mão pra Marcos, mão pra Marcos. Marcos, só pra que dava ver a batalha, mano. Na moral, você tava bem baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pra Marcos. Mão pra Emideus! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Emideus, próxima fase. Mão pra Eu! Mão pra emideus! Ó. Mão pra emideus! Legenda Adriana Zanotto